Oi, minha gente! Voltamos por aqui com mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem? Sim, graças a Deus. Eu tinha colocado a bandejinha dos perfumes ali atrás da Brandy, ó. Mas a pessoa fica na frente, como é que vocês vão ver, né? Enfim, depois dá uma outra cantinha pra colocar elas pra que vocês vejam melhor, tá, gente? Deixa eu falar pra vocês logo, eu vou ser logo direta nesse vídeo, porque são muitos perfumes. Tem alguns perfumes aqui comigo, gente, que tem uma história... um, cada um tem uma história. Por quê? Porque eu tinha um certo preconceito em torno deles, sabe? Eu olhava pra eles assim e dizia assim, eu não me via usando. Eu não me via usando esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês agora. Porém, depois que eu resolvi dar um tiro no escuro devido a algumas resenhas, e a curiosidade mesmo falou mais alto, eles estão aqui comigo e virou uma certa paixão, gente. Então eram perfumes que eu achava assim, literalmente, ah, não vou gostar dessa porcaria, não. Que nada, sabe? Preconceito, quando você tem que você não conhece e você julga de cara. Por isso que não é bom julgar, gente. Eu julgava muito e aí hoje eles estão aqui comigo pra quebrar minha cara, né? Foi um tapa assim na minha cara e eu tenho muito orgulho de tê-los comigo e eu vou dividir com vocês hoje. Que eram perfumes que eu não tolerava, sinceramente falando. Principalmente essa linha dos essenciais de Natura. Gente, eu não suportava essa linha dos essenciais. Tem o tal do Elixir mesmo que é muito bom, mas pra mim não... sabe? Eu criei uma expectativa em volta daquele perfume. Quando eu consegui conhecer ele e senti, eu vi que ele não era nada daquilo que eu imaginava. Tem muita gente aí que gosta, muita gente tá curiosa. Ele é um perfumal, agora pra mim, no meu a ver, não. Tem muitos perfumes aí que não desce, sabe? O Índia Misteriosa de Marrogani. Não tenho nada contra quem gosta daquele cheiro fortíssimo. Agora em minha pele não casa. Então são perfumes que a gente cria uma expectativa assim, que quando a gente conhece, a gente decepciona. E esses aqui que estão comigo, que estão comigo, eu criei uma expectativa, porque eu achava que não ia usar, porque eu não tolerava mesmo, mas aí quebrei a cara. Esse daqui eu amo de verdade. Que é a linha dos essenciais, tá? E tem aqui o Essencial Wood, que veio assim, pra quebrar todo aquele preconceito que eu tinha em volta dessa linha. E o exclusivo Floral também, que é um floral branco maravilhoso. Então foram perfumes assim, que eu quebrei a cara mesmo, porque eu olhava pra linha dos essenciais. Suza, você não tem nenhum essencial. E eu dizia, eu não quero, não gosto, não curto. Eu vou comprar aquele perfume pra quê? Eu não curto a linha. Não gostava da linha mesmo. Eu sempre falei isso aqui, que eu nunca gostei da linha dos essenciais. Porém, a pessoa quebrou a cara. Os dois mais amados que eu tenho aqui. Dessa linha toda dos essenciais, os que me ganha mesmo, assim, indisparadamente, é o Wood, o Elixir, o Elixir, o exclusivo Floral e o Essencial Feminino, que tá ali dentro do armário, tá? Os outros é muito bom, são perfumões. Agora, no meu a ver, na minha pele não combina. Eu sei que vocês vão me dizer, Suzy, conhece o tal, conhece o tal. Já conheço todos da linha essencial. Mas na minha pele não casa. O que casou na minha pele foram esses daqui, esses três, com o outro que tá lá dentro. É por isso que eles estão aqui comigo, tá? Então, essencial aí. Eu tinha preconceito em relação a essa linha, não usava a mim mesmo. Hoje eu quebrei a cara e é um dos que eu mais amo. Outro que tá aqui comigo, da linha da Avon, gente, o Sparkling Attitude. Eu vi esse perfuminho várias vezes na revista, eu olhava pra esse frasquinho bem minimalista e eu dizia bem assim, quieta que eu vou comprar esse negócio nada, né? Deve ser ruim. Pelo frasco, o frasco é fofo, a gente tá vendo hoje que é fofo, tem esse glitter. Mas eu olhava pra esse frasco minimalista e dizia, quieta, eu vou comprar nada. Deve ser um perfuminho muito ruim. Por quê? Porque antes eu tinha um preconceito em relação a Avon também. Eu achava que todos os perfumes da Avon tinham o mesmo cheiro. Eu devia essas vezes me apresentar os perfumes da Avon e eu dizia, quieta que eu vou comprar. Os perfumes da Avon tudo tem o mesmo cheiro, então pra mim não rola. Aí passei outro dia numa loja lá em São Paulo, encontrei o Sparkling Attitude e caí de amores por ele, gente. Que perfume gostoso. Eu tenho resenha dele aqui no canal, se você ficar interessado, aí você faz um tour aqui pelo canal que você vai ver que maravilha que é esse Sparkling Attitude, meu Deus do céu. Eu quebrei a cara mesmo. Sabe aquele cheirinho de fada? Existe cheiro de fada, Azul? Não sei. Mas que é um cheirinho bom? É. E que é um cheirinho que agrada sim. Então eu quebrei a cara mesmo porque eu olhava pra ele assim e dizia, quieta, o perfume deve ser horrível. Pelo frasco que é bem minimalista. Mas aí hoje mudando, tirando todo esse preconceito da minha mente, eu vejo que hoje, olha que coisa mais rica. Esse frasquinho com esse glitter, gente. Você vê o que é o preconceito quando você não conhece, quando você não conhece determinada pessoa, determinado produto ou determinado lugar, sei lá, e julga. Depois você vai ver o quanto, né? Ó, maravilhoso, tá? É um dos que eu adoro hoje em dia. Como que eu pude ficar tanto tempo sem tê-lo, né? Outro também que quando surgiu, eu tinha preconceito mesmo, principalmente em relação aos faroês. Faroê Gold, eu tinha aqui, presenteei minha mãe porque ela gosta muito. O faroê tradicional, eu já tentei usar ele, já comprei, já tentei usar, mas ele me sufoca, ele me ataca a rinite num grau que eu fico sufocadíssimo. Então o faroê tradicional eu desisti dele, tá, gente? Pela minha rinite que me ataca muito. E aí quando surgiu o faroê infinity, eu olhei pra ele pra essa bolinha azul e falei nossa, deve ser só mais um. Eu vou comprar nada, chuchu, eu quero nada desses perfumes da Avon, deve ser horrível. Né? Essa visão que as pessoas têm quando não conhecem, é essa visão, é porcaria, não quero. E aí um dia, um belo dia, né, chegou uma consultora lá na casa da minha mãe, com a mocinha do faroê infinity, quando eu senti, antes de eu comprar esse perfume, quando eu senti eu digo, meu Deus do céu, que perfume é esse, Brasil? Eu quero esse perfume pra mim, mulher. E aí acabei fazendo o pedido do faroê, ele tá aqui comigo hoje. Tinha preconceito? Tinha. Achava horrível essa linha dos faroê, não vou mentir pra vocês, tá? Achava o tradicional muito forte, o gold tem o mesmo DNA, achava forte também. Porém tinha aquele preconceito por não ter tido colocado na pele, o tradicional não dá comigo por causa que minha taca rinite, mas esse aqui e o gold eu consigo usar. O gold é porque eu passei pra minha mãe de presente, tá, gente? Mas são perfumes bons, com projeção e fixação incríveis na pele. Esse infinity aqui surpreende, porque você olha pra ele e você diz, ele é um perfume importado. Tudo bem que a Avon não é brasileira, a gente sabe disso. Mas é porque desde pequena eu me familiarizei com a Avon aqui no Brasil e acabo imaginando ela brasileira. Mas a Avon não é brasileira, tá, gente? Então o faroê infinity tem cara, pinta e preço. Aliás, cara e pinta de perfume importado, tá? Agora o preço é bem baratinho e cabe no bolso de qualquer pessoa aí. Então é um perfuminho que vale super a pena conhecer. Porque se você tem o mesmo preconceito que eu tinha no passado, você vai se surpreender, vai quebrar a cara com esse faroê infinity aqui. Ele é top, ele é maravilhoso, tá, gente? Outro que eu tinha preconceito aqui comigo é o Elisabe, da casa Elisabe. Quando eu comprei esse perfume, eu confesso que eu fui assinar a empolgação das meninas na época, né? E aí eu cheguei em casa, cheguei em casa, Matheus olhou pra mercado e fez, mãe, tem uma caixinha... Eu fui e comprei. Cheguei em casa, Matheus, mãe, tem uma caixinha pra você aí. Quando eu abri, que eu peguei esse perfume aqui, eu comprei em total escuro, tá, gente? Eu não sabia de nada, só através de resenhas mesmo. Quando eu abri, eu falei, nossa, joguei meu dinheiro fora. Que ódio, que ódio que eu senti desse perfume, o Elisabe. Eu imaginei, joguei meu dinheiro fora e agora vou usar, vou dar pra alguém, como que eu faço? Aí deixei lá encostadinho, né? Um belo dia, o clima tava bem mais fresco, eu imaginei assim, vou passar pra ver se muda, né? Porque até então eu senti esse cheiro desse perfume, com esse cheiro do mel e da flor de laranjeira saindo assim, gritando. Um belo dia eu resolvi passar, coloquei no pulso, fiz, Matheus, o que que tu acha? Ele fez, não é, é uma delícia. E o bicho foi secando, foi secando, foi secando e eu fui me apaixonando, gente. Sabe o que é paixão mesmo? Pelo Elisabe, que perfumão. Que perfumão incrível, gente. Perfume de fixação e projeção monstruosa. Perfume que por onde você passar, você vai deixar o teu rastro, um rastro de elegância. É tanto que eu acho que ele combina com festas, assim, formatura, casamento, essas coisas mais arrumadas, sabe? Dá pra você usar tranquilamente que o perfume é assim, você usa em qualquer ocasião. Agora eu vejo ele mais nessas festas mais arrumadas, assim, que exerce um acesso à sofisticação, uma certa elegância da mulher. Então, um perfumão com projeção incrível e fixação incrível. E eu desde esse dia, da segunda vez que eu coloquei ele no meu pulso, eu me apaixonei e aí não larguei mais. Meu Elisabe, rende elogios, ele é top, tá? Preconceito é uma porcaria, né, gente? Verdade, verdadeira. Outro que tem aqui que eu tinha um certo preconceito é o meu Anselance de Guerlain. Antes de conhecer esse perfume, eu tinha a maior curiosidade, né? As irmã falavam, nossa, é bala de juba, é bala, é bala. E eu tinha uma curiosidade nessas balas e, meu Deus, como que deve ser o cheiro desse perfume? Aí um dia entrei em contato com a Cris do Grupo Estrela. Eu disse, Cris, você tem um Anselance? Ela fez suza, eu vou ver se eu consigo encontrar. Aí passou uns dois, três dias, ela voltou e falou, suza, encontrei um só de parfum. Tu quer? Tá lacrado. Eu disse, Cris, eu vou comprar esse perfume nesse valor, porque foi caro, né? Sem conhecer, sem nada, ela fez, não sei, decide aí que só tem um. Se você quiser, eu já pego ele pra você. Aí, como eu não gosto de ficar pensando muito, quando eu quero uma coisa, eu vou lá e busco. Eu digo, não, Cris, manda pra mim. Quando ele chegou, gente, foi uma total surpresa. Quando eu senti esse cheiro de jujuba talcadinha, nossa, eu me apaixonei. Eu imaginei assim, como que eu fiquei tanto tempo sem conhecer ele em Brasil? Meu Deus! É um maravilhoso, gente. Então, o cheiro de jujuba, sim, aquela balinha roxinha que vem no pacotinho, com uma suquinha em volta. Só que, ó, bem trabalhado, lógico, né? E tem um fundo talcado delicioso. E aí, eu pude perceber que todas as resenhas positivas que eu vi dele eram verdadeiras e que era tudo aquilo que as meninas falavam. Então, foi uma descoberta. O meu Ancelon de Guerlain, esse aqui na versão ou de Pafan, tá? Eu tenho vontade de ter o... Na versão ou de Toalette, diz que é quase a mesma coisa, mas ele é um pouquinho mais suave, entendeu? Mas eu tenho vontade de ter os dois. E agora que eles trocaram de embalagem, né? Eu tenho essa aqui, é uma relíquia, gente, essa embalagem. Olha a coisa linda. Eu amo esse perfume, tá? Jujubinha com talquinho, uma delícia, delícia mesmo. Outro que tá aqui também comigo, que eu tenho preconceito, que eu tinha, é a turma da Jequiti, gente. Não vou mentir pra vocês que eu tinha um certo preconceito, sim, em relação aos perfumes da Jequiti. Porque todos da Jequiti que eu tinha experimentado, nenhum tinha uma fixação boa na minha pele. Todos respondiam mal. Aquela coisa, sabe, baixa, perfumava naquela hora ali, depois sumia, a gente não sentia mais o cheiro. E aí, um belo dia, resolvi conhecer o Ana Furtado, também devido às resenhas. Por isso que eu digo, resenha funciona do lado positivo e do lado negativo, né? Quando você não... você não tem que se influenciar pela resenha de ninguém. Mas absorver um pouco do que a pessoa que você confia, o youtuber que você confia, lógico, fala, é muito bom, porque aí tira todas as suas dúvidas. Eu vi muitas resenhas positivas desse perfume aqui, e eu comprei em total escuro, sabe? Eu fiz o pedido sem conhecer mesmo, baseado só em resenhas. E aí eu imaginei, nossa, será que vai ser só mais um desses da Jequiti que passa e vira água de chuchu na pele, não gruda? Gente, quebrei a cara também. Ana Furtado, pela Jequiti, veio assim pra ganhar meu coração. Eu sou apaixonada. Ela já lançou o segundo aí, né? Mas eu não tive a oportunidade de pegar ainda. Por enquanto, tô amando esse daqui. Tô amando de verdade. Porque é um super perfumão, tá? Perfume ultra mega feminino. Tem um lado floral com um toquezinho doce. Uma delícia. Que vale a pena conhecer também o Ana Furtado aí, pela Jequiti. Ana Furtado arrasou. Eu acho que foi um super lançamento pela Jequiti aí, ó. Um fator que acho que foi... Foi... Vendeu bastante esse perfume, né, gente? A bicha arrasou mesmo. Então, era um dos Jequiti que eu tinha... Que eu tenho um certo preconceito, assim. Porque tem uns que não fixam mesmo. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Não adianta que eles não fixam mesmo. Mas esse Ana Furtado aqui, minha pele, ele respondeu muito bem. Me agradou muito o cheiro. E é maravilhoso, tá? Mais um aí que eu tinha um certo preconceito. Né? E acabou, graças a Deus. Outro que tá aqui comigo, que eu tinha um certo preconceito. Que quando eu coloquei ele na pele... Dez tantas meninas falarem também. Eu fui aqui numa loja, aqui onde eu moro. E pedi a menina pra experimentar o Tressor lá no I, de Lancome. Coloquei na pele, fui dar uma volta. Cheirei, cheirei, cheirei. Mas o dia tava tão quente. Aquele negócio lá no pulso, sabe? Aquela coisa. E por uma borrifada. Por isso que eu digo, não julgo o perfume. Por uma única borrifada que você dá na loja, vai andar. Porque você pode se arrepender. Aí fui andar, né? Andei, andei, andei. Andei, andei. E o perfume lá. E aí foi ficando, foi ficando. Acabei esquecendo, me envolvi com outras coisas. Quando eu cheguei em casa, que eu senti no pulso, eu fiz... Nossa, que perfume, mano. Eu preciso. Só que aqui tava muito caro, né? Aqui onde eu moro tava muito caro. Aí eu entrei em contato com quem foi, meu Deus. Foi com a K do grupo. Da Karina Ribeiro. E ela tinha ele em tester. Na versão tester. Que é a mesma coisa, só não fica aquela caixa glamourosa, né? É tanto que o meu é um tester. E a Karina tava com um preço bom dele. E eu resolvi pegar. Fiz cá, me arruma, me arruma, me dá. Eu preciso, não vou morrer. E aí, quando esse perfume chegou, foi uma surpresa, gente. Era tudo aquilo que eu cheirei em casa, quando ele tinha secado bastante na pele. Que eu senti o cheiro maravilhoso. Perfume com pegada sensual, do jeito que eu gosto. E hoje é um dos queridos da minha vida. Não julga, tá? Não julga. Não julga ele por uma única borrifada que se dá no braço, no pulso. Não julga porque você sentiu na amostrinha. Que às vezes você pode se enganar. Não julga o perfume. O ideal é que você passe ele e deixe ele evoluir em você. Pra você ver a... Sabe? Se não gostar, tudo bem. Mas se gostar, vale super a pena, gente. É maravilhoso, tá? Outro que tá aqui comigo, que eu tinha um certo preconceito, era o Pink Sugar. Eu via todo mundo falando. A Alessandra Gomes, que eu acompanhei há um tempão. Como eu falei dela. É uma pena que ela parou de... Parou o canal, não fez mais vídeo. Mas a Alessandra Gomes, pra mim, era uma das melhores youtubers da época. Que eu seguia ela e sou inscrita até hoje, né? A gente aguarda que ela volte a fazer os vídeos. O canal dela passou de 100 mil inscritos. E ela parou totalmente de gravar. E foi ela que me influenciou, sim, nessa parte de, né? Suzy. Eu perguntei uma vez pra ela. É bom? Ela respondeu pra mim. É bom? É docinho? É açúcar queimado? Você vai amar? E eu fiquei naquela dúvida. Nossa, passou, passou um tempão. Um tempão, né? Aí, um dia, um belo dia no Instagram, eu falei com a Luma, né? Do canal Cheiro Nubank Mal tem. Luma, esse perfume é bom mesmo. Ela fez, é ótimo. Fala com a Cris que a Cris tem. E aí, eu fui com a Cris, comprei. A Cris falou, Suzy, tem um de 30 mil. Ele experimenta. Se você gostar, você compra o de 100. E quando ele chegou, gente, que eu tosci o nariz mesmo. Eu tinha sentido o Billy Woman Love, aqui onde eu moro, né? Porque me falaram que ele é muito parecido ao Pink Sugar. Quando eu coloquei o Billy Woman Love, ele secou um pouco na pele. Ele ficou parecendo o Egeodote de um Boticário, que eu tinha enjoado por diversos fatores. Ele tá suave, ele não tem mais aquela pegada que ele tinha. Então, eu tinha dado uma bela enjoada no Egeodote. E aí, quando eu coloquei o Billy Woman Love, ele ficou igual na minha pele. Eu fiz, não quero. Se o Pink Sugar for isso aí, eu não quero. Pra vocês verem o que que acontece, né? Por isso que não é bom comparar as coisas. E aí, quando o Pink Sugar chegou, gente, foi uma grata surpresa. Que coisa deliciosa. 30 ml, eu me repeti de não ter pegado de 100. Mas, enfim, né? A gente vai usando aí, se acabar, pega o de 100. E é uma maravilha. É um cheiro doce, convidativo. Dá vontade de ficar se cheirando aquela coisa gostosa. Cabocanhas de água. Ai, sou suspeita pra falar, gente. Muito suspeita. Outro que tá aqui comigo... Tô falando rápido, né? Mas aqui é muito perfume. Outro que tá aqui comigo, que eu tinha um certo preconceito. Eu cheguei uma vez na casa de uma consultora minha. Ela vendia muitos produtos do Boticário, né? E aí, conversando com ela, eu tinha pegado uns cremes. Ela falou pra mim, Suzy, chegou um lançamento. Aí, o Elize. Tem a amostrinha aqui, quer sentir? E o preço dele tá bom, tá em preço de lançamento. Aí, eu coloquei um pouquinho da amostrinha no pulso. Eu fiz, nossa, não gostei, amiga. Não gostei, não. Ela disse, leve, é maravilhoso. Tu vai amar, mulher. Deixa o perfume cego. Leva. Eu fiz, não. Deixa o perfume aí. Eu não quero, não. Eu vou lá gostar disso. Já não gostei, que tem um cheiro muito azedo. Ó pra isso. Passou um certo tempo, há muito tempo. Aí, tem uma outra consultora que vende aqui perfumes. Ela vende na feira. Ela monta uma barraca aqui na feira da cidade do Moro, que é muito grande a feira aqui. Ela monta uma barraca coberta e embaixo, ela coloca aquele mar de perfume. Jaquiti, Natura, Avon, Boticário. Quando dá um certo, ela desmonta e vai embora. Mas ela vende assim. Ela vende muito, porque ela é consultora Natura. Ela vende assim. É uma maneira inusitada, né? Mas ela consegue vender assim. Aí, um dia, cheguei. Ela falou pra mim, Suzy, tem esse Elize aqui. Tu quer? Tá na promoção. Faça um preço bom pra tu ainda divido. E aí, que eu senti de novo. Coloquei no pulso, conversando com ela. Fiz, nossa, chega a me arrepiar. Eu quero esse perfume pra mim, amiga. Eu vou levar. Ela disse, leva. Leva o hidratante também. Eu fiz, não. Vai ficar muito pesado pra mim. E agora não vai dar, que eu tô meio apertada. Deixei o hidratante. Aí, vim pra casa. Quando eu comecei a usar, que coisa deliciosa, gente. E aí, acho que 15 dias depois, eu voltei, o hidratante tava. Fiz, me dá essa maravilha pra cá. Porque eu já estou levando. E aí, peguei o hidratante do Elizei, o perfume. Hoje, tô amando, de baixão. É um dos nacionais, assim, que ganha meu coração grandemente. Eu sou muito apaixonada pelo Elizei, gente. Eu sou suspeita pra falar. Ele custa 200 reais. Na promoção, aí, ele cai um pouquinho. Mas, geralmente, é 200 reais. E eu não tenho dó de dar, não. Pra mim, ele vale cada centavo. Pela performance que ele tem na minha pele. Pelo desenvolvimento que ele abre assim na minha pele. Que me deixa com um ar, assim, sabe? Muito bom. Uma energia muito boa que esse perfume me passa. Então, pra mim, quando uma coisa passa, coisa boa pra mim, sabe? Quando, tipo, um perfume passa, essa energia é boa. O preço não é o mais importante, tá, gente? Então, a gente divide, a gente compra, a gente parcela. E a gente tem essa maravilha aqui hoje. Um perfume nacional aí. Muito de qualidade, sabe? E que ganha meu coração de verdade. Outro que eu tinha preconceito era a Geodote. O que é Geodote? É Geoshoque. Eu tinha um preconceito em relação a esse perfume. Eu gosto dele hoje, sim. Tanto que eu vim comprar ele faz pouco tempo. Tem menos de um mês e meio que ele tá aqui comigo. Mas, antes, eu não conseguia sentir. Eu imaginava, assim, o que as pessoas... O que as meninas vêm nesse perfume? O que as meninas conseguem sentir nesse perfume que eu não consigo sentir? E aí, um belo dia, tá aí em São Paulo. Fazendo uma comprinha, né? Que foi do Deleite lá, daquela turma lá. Aí a menina falou, ó, o Geoshoque tá em promoção, 79. Quando eu passei de novo na pele. Eu fiz, quero. Bota na compra. Me arrepiei, gente. Pra você ver que muda. Como nossos gostos mudam. Um dia você gosta de doce. Você gosta muito de perfumes doces. Num outro tempo, você já muda. Você já gosta dos florais. Você já vai mudando, assim, o teu olfato vai mudando, sabe? Aqueles que você odiar, você passa a gostar. Por isso que não é bom desfazer. Por isso que não é bom julgar. É bom deixar lá encostado. Porque se você odeia hoje, amanhã você pode estar amando. Enfim, né? Então foram esses meus apaixonados aqui que me fizeram se apaixonar por eles, né? Por isso que não é bom você julgar nem ser humano, nem pessoas, nem situações, nem lugares, nada. Conhece primeiro pra depois você saber dizer se é ruim, se é bom, se você vai, né? Se identificar ou não, tá? Então é isso. Suzy vai ficando por aqui com mais um vídeo. Olha o resultado do meu cabelo do óleo de ontem. Hoje ele tá aqui cheio de cachinho. Tentei fazer um babyliss ali, tá? Mas ele é muito fino pra pegar a babyliss. É um sufoco, mas tá aqui. Sedoso do jeito que eu gosto. Maleável do jeito que eu gosto. E o óleo de azedinho de oliva é top. E o condicionador da Dove é top mais ainda, gente. Experimente que vocês vão amar, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente vai se ver nos próximos vídeos, se Deus quiser. Bye, bye.